Estamos aqui neste momento no bairro da Canafístula, na cidade de Arapiraca. Na última madrugada, manhã desta quarta-feira, também muita chuva em toda a região. A gente percebe que com essa chuva, alguns transtornos também aconteceram em bairros aqui da cidade. Há exemplo aqui da rua José Fernandes Lopes, onde nós vamos mostrar agora um pouco desse problema que foi ocasionado. Essa é uma rua paralela, uma rua projetada, mas que a gente observa que a população jogou bastante lixo. Com a chuva vai se formando então toda essa situação que a gente observa aqui nas imagens. O lixo vai descendo então rua abaixo e aqui de onde estamos falando agora da rua José Fernandes Lopes, a situação não é diferente, que é uma rua calçada, mas que o lixo vai descendo então rua abaixo. A gente vai caminhando aqui mostrando como é que está a situação das pessoas que passam por aqui. E não é somente o lixo, é o mau cheiro que fica também na localidade aqui nesta região do bairro da Canafístula, na cidade de Arapiraca. A gente encontra de tudo aqui no caminho, encontra coco, encontra também garrafa, caco de vidro, que é um perigo para a pessoa de repente passar e cortar o pé. Então a sugestão que realmente evite esse trecho aqui que nós estamos falando, passe lá pelo outro lado junto ali ao meio fio para não ter nenhum problema desagradável que possa te ocasionar um problema mais sério, uma situação que vai se agravar. Precisa também ter toda a atenção e o respeito para que fique bom para todos, esse convívio e o lixo não venha a se espalhar quando cai uma chuva. Volto a lembrar, choveu bastante durante a madrugada, choveu bastante no início desta manhã de quarta-feira, agora o tempo vai abrindo, o sol vai aparecendo um pouquinho entre as nuvens, mas requer toda a atenção. Agora é a limpeza pública, fazer também a sua parte e consciência, mão na cabeça, para você então poder fazer o melhor para que fique dessa forma para todos. É o que a gente deseja, é que as pessoas realmente possam pensar um pouco mais antes de colocar o lixo no local errado. Eu volto então aos estúdios da TV Ops.